Espera aí, gente. Calma aí, gente. Calma aí. Gente! Bora. Sai do meio. Eu já vou doido, mano. Bora. Eu tô aqui na piscina. Vou dar um merlugo. Vou dar um merlugo aqui. Calma lá. Vocês estão com o volume alto? Espera lá. Aí. Mano. Ali, ó. Já peguei a chave. Já peguei a chave. Bora. O meu também. Espera lá. Calma lá. Bora. Eu peguei a chave. Tô indo. Oxi. Oxi. O que que é isso? Nossa. Que susto. Meu Deus. Que susto. Deixa eu ver. Acho que é aqui, né, ó. Não. É ali, ó. Bora. O que que é isso? Olha. A árvore da maconha. Calma. Olha. Molicha, molicha. Corre. Corre. Não passa ali. Não passa ali. O João Pedro disse que passou e morreu. Gente, me espera. Me espera aí. Ah, é ali, ó. Bora, bora, bora. Ah, eu nem peguei a chave. Eu nem peguei. Mano, eu nem peguei a chave. Ah, pegou. Bora. Me espera. Me espera. Aê, boa, mano. Esse The Mimic aqui é bala, hein. Bora. Bora. Mano, meu Deus do céu. Ai. Aqui é campeão. Ai. Ai. Corre, corre. Mano, a parte do labirinto, mano. Mano, eu não quero nem ver. Bora. Oi. Ah. Nossa, mano. Ô, deixa eu te falar. Véi, a parte do labirinto, mano, pra mim é uma das piores... Piores partes, literalmente. Alguém vai na frente. Vai na frente aí, Kaique. Oi. 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 Que susto, mano. Ah, é? Mas aqui... Tá, peraí, ó. Vamos olhar aqui o labirinto. A gente vai ali, vai ali e bora, vai. Corre. Mano. Calma aí, Kaique. Não usa barrinha de correr muito, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Meu Deus. Vixe, mano. A gente vai ter que dar o olé. A gente vai ter que dar o olé, mano. Ai. Meu Deus. Vai na frente. Ai. Ai. Pera. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Peraí, peraí. Peraí, peraí, como é que... Aqui, peguei, peguei, bora. Ai. Foi. Meu Deus. Gente, eu vou rir. Mano, que susto, véi. Mano, eu já sei o que que eu vou fazer, véi. Eu achei, gente. Eu achei, gente. Eu achei a saída, gente. Achei. Ai. Gente, eu achei a saída. Corre. Vem, vem. Ai, meu Deus. Teclas de aderência. Gente, vem logo. Tá, eu vim pela direita. Ai. Ai, não abre. Meu Deus do céu. Rápido. Mano, de novo, véi. Eu consegui. Ai, mano. Putsgrila, ela tá aqui na saída. Mas eu me escondi. Gente, vem, gente. Ai. Ai. Olé. Deu o olé. Eu dei o olé. Toma, sua trouxa. Ai, gente. Gente. Aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ela tá aí, ó. É aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, ó. Ó, vem aqui, Kaique. Me segue. Me segue. Me segue. Ó, é aqui, ó. Ah, não. Não é aqui, não. É aqui, ó. Aqui, ó. Vira aqui, ó. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Abre, abre, abre. Ui. Ai. Ai. Ai, mano. Meu Deus. Ai. Ufa. Que parte que vai ser agora? Que parte que... Que parte que é agora? Gente, me espera, gente. É a parte das estátuas, mano. Me espera, pelo amor de Deus. Vamos. É, velho. Da última vez. Calma aí. Vem comigo, campeão. Mano, eu só lembro que tem a estátua lá que se mexe e vem atrás de você. Ai. E aí, família? Ai. Nossa. Ô, Karik. Ela era daquela casa. Daquela casinha lá do... Do coisa. Vamos falar com o Shing. O quê? Cadê a chave? Sobe aí. Aqui é a chave. Peguei. Já coloca ela na mão. Bora. Bora. Hoje eu não sei se eu nem sei se eu não estava jogando a primeira vez que o João foi bem. A gente foi por esse caminho aqui. É, mano. Eu vi. Vamos por esse caminho. Ó. Calma. Ai. Mano, eu não vou não, véi. Aqui não vai ser o outro. Não, a gente não vai te falar. Você só vai ver. Você só vai ver, mano. Ó. Calma. Tá suave por enquanto. Vai ver que o seu uso do Renan funciona. Espera. Ô, gente. Vai. Ô, gente. Vai ali, ó. Vai ali, ó. Ali no meio. Ui. Ai, véi. Que aflição, mano. Calma. Calma. Ah, é essa daqui, ó. Gente. Cadê vocês? Vai ali, ó. Ó. Ah, não. Eu acho que é aquela, ó. Calma. 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 Corre. Corre. Ai. Consegui. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha ali em cima, Kaique. E aí, família. Nossa. Aqui, gente. Aqui, bora. Vixe, mano. Ah, não. Ferrou. Vixe, mano. Calma. Pera. Pera aí. Pera aí. Não, não, não. Calma. Pera. Bora. Aqui, ó. Vai. Vai alguém na frente. Vai alguém na frente. Vai na frente aí, Kaique. Oi. Oi. O que é isso? O que é isso, mano? Oxi. Bora. Ai, mano. A menina da viola. A menina da viola. Piu. Ui. Passei por ela. Passei por ela. Ui. Aqui. Ai, que susto. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O que é isso? Vem. Vem, Kaique. Meu Deus. Vem, Kaique. Corre. Ai, eu tô escutando o barulho dela. Pera aí. Pera aí, Raí. Fica aí. Fica aí. Vem, Kaique. Caique, passa por ela correndo. Nossa. Ô, Kaique, vem. Calma. É fácil. Ó, faz o seguinte. Deixa a sua barrinha carregar. Aí você dá no pique e passa por ela. Pera aí. Ela não correu atrás de mim. Eu nunca mais te chamo de fã. Agora eu faço dois. Vai, passa por ela. É fácil. Vai, 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 vai. Mas passa, correndo. Eu tô indo aí, Kaique. Eu tô indo aí. Olha no corredor, Kaique. Kaique, olha no corredor. Não, mas olha eu no corredor. Olha, olha eu. Olha eu no corredor. Olha eu no corredor. Tá vendo eu? Pimba. É, véi. Ó, ó. Calma. Calma aí. Pera lá. Calma lá. Pera aí, Raí. Ô, Kaique. É só você passar por ela. Não fica parado. Você tem que passar muito rápido. Ó. Ó. Calma, ó. Ó. Corre. Meu Deus do céu. Caique, você vai ter que passar, Kaique. Nossa, Kaique. Vem, Kaique. Você consegue. Você consegue cair. Você consegue cair. É, vai, Kaique. Vai, Kaique. Eu sei que você consegue, Kaique Ô, Kaique, você quer passar comigo correndo? Você quer, Kaique? Eu tô indo Espera lá Calma lá Espera Tô indo Calma, Kaique, peraí, Kaique, ó Ó Espera o boost, calma, espera Espera lá, tô carregando aqui Ó, vai normal, anda normal Ó Ó, vem aqui, ó Vai Ó Corre Entra, Kaique Boa Ô, cadê você? Aqui, ó, boa Bora Mano, aqui acho que é a baleia Ô, gente Ô, gente Ó A da última vez eu encontrei, eu só fui indo reto A gente tem que ir pela esquerda Ou pela direita É, véi Ô, você lembra aquele dia que tava eu e você e o João Pedro? Então, eu só fui Eu só fui seguindo, mano Eu só fui seguindo o fluxo Aqui, ó Sim Aqui, ó Né, aqui Calma aí, peraí Ó Ó, ali, ó Ali, ó Ali, ó Lá na frente Corre 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 Calma Ai, não Parou Meu boneco parou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Achei Gente, eu achei Mano Eu tenho que esperar meus amigos Meu Deus do céu Meu Deus Ô, oi Ô, oi Ô, Gabriel Você viu Você viu por onde eu fui? Gabriel Gabriel Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu.